Ai 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 vamos bom Então, às vezes acontece Quando a gente lembra que escurece Se eu pudesse, se eu soubesse, se eu pudesse, eu era capaz de fazer o dia vir a noite, a noite vir a dia. Ai, 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 o dia vai passando, relógio matando, é gente saindo, é gente chegando. A saudade está me matando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. A saudade está me matando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. Vamos lá gente, um pouco. Ai, ai, o dia vai passando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. Ai, ai, o dia vai passando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. Ai, ai, o dia vai passando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. Muitas vezes acontece, quando a gente lembra que escurece. Se eu pudesse, se eu pudesse, se eu soubesse, se eu soubesse, eu era capaz de fazer o dia vir a noite, a noite vir a dia. Ai, 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 o dia vai passando, relógio matando, é gente saindo. A saudade está me matando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. A saudade está me matando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. A saudade está me matando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. A saudade está me matando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. A saudade está me matando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. A saudade está me matando, eu brinco com ele, bebendo e cantando. Mas ai, isso ai deve ter sido , deve ter de uns quase 40 anos… Isso é uma das músicas que o papel escrito que ele queimou. Queimou as músicas dele E eu falei pra ele Eu vou lembrar Eu chorei e falei pra ele Meu pai, não queima não Ele queimou assim mesmo Aí eu comecei a chorar Porque eu achei que nunca mais eu ia escutar Eu ia lembrar daquelas músicas Aí quando eu cheguei perto dele Eu tinha 5 anos Aí eu cheguei perto dele e falei Meu pai, se ninguém gravar sua música Eu vou crescer e vou cantar elas